Música Acontecerá entre os dias 24 e 25 de outubro a décima edição do ENIC Encontro Internacional de Iniciação Científica Faminas da Zona da Mata de Minas com o tema Pensar Ciência, Construir Pesquisas, os desafios do século XXI A Faminas promove anualmente o Encontro Internacional de Iniciação Científica na instituição que chega a sua décima edição Por ano, são cerca de 300 trabalhos que abordam as mais diferentes áreas de conhecimento Ele consiste na apresentação de trabalhos de pesquisa realizados durante 2012 e 2013 e os alunos fazem essa apresentação para uma comissão externa A pesquisa de Thais é sobre como tornar o diagnóstico da doença de Huntington mais simples e eficaz Alguns locais que fazem esse tipo de exame usam um tipo de técnica, que é a eletroforese em gel que ela poderia dar um diagnóstico não tão eficaz e a pessoa poderia ser caracterizada como tendo a doença ou como não tendo a doença Eu comparei com uma outra técnica que seria mais eficaz dentro do meu trabalho que é a eletroforese capilar, que daria com menos chance de erro Para chegar a esta conclusão, foram necessárias muitas horas de pesquisa e dedicação que vão refletir diretamente em sua carreira profissional Vai ser colocada em prática na minha vida profissional, porque é uma área que eu pretendo seguir de estudar essa doença posteriormente Alexandre explica que o ENIC é uma boa maneira dos estudantes aprimorarem seus conhecimentos em sua área de atuação, fazendo com que se tornem profissionais mais maduros e preparados Parte de um pilar junto com a extensão e com o ensino Essa pesquisa torna o aluno capaz de seguir a sua carreira de ingressar, por exemplo, num mestrado e posteriormente num doutorado Abre as portas para o caminho científico Por ano, são apresentados cerca de 300 trabalhos aqui na Faminas que promovem o estudo através da pesquisa orientada Os melhores trabalhos são selecionados a participar da SBPC evento que reúne estudantes de todo o país Ele varia a estadia do ano Esse ano ocorreu em Recife Durante uma semana, com apresentação de 5 mil trabalhos minicursos, palestras, exposições E a Faminas leva esses alunos, custeia a estadia dos alunos durante uma semana nesse evento Para participar da SBPC, os estudantes apresentaram seus trabalhos e foram avaliados por uma banca examinadora Eles devem se inscrever, eles têm um prazo de inscrição, submetem o seu resumo O resumo é analisado por uma comissão externa e posteriormente os trabalhos são apresentados e avaliados por uma comissão externa A Faminas custeou viagem de 28 estudantes à reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC que aconteceu em julho, na cidade de Recife, Pernambuco Lorena foi uma das selecionadas a participar da SBPC e aproveitou para trocar experiências e conhecimento É uma troca de experiências, nós apresentamos nosso trabalho várias pessoas tiraram dúvidas, assim como em outros dias a gente via os trabalhos de outras pessoas e é troca de experiência porque tinha gente de toda parte do país, entendeu? Um evento que marcou sua vida, que vai refletir positivamente em seu futuro profissional Cada pessoa lá tinha uma linha, um modo de pensar e a gente podia perguntar como que fez, como se interessou por bolsas, como conseguiram os trabalhos, entendeu? E era gente de todo o país Os trabalhos apresentados têm grande relevância à sociedade A pesquisa que levou Rube ao evento em Recife foi sobre o estudo da parasitose gastrointestinal em crianças da Casa da Menina No caso do meu trabalho, ele começou com um projeto voluntário na Casa da Menina, quando ela ainda era ativada A gente que iniciou nessa pesquisa, no ENIC, agora na SBPC, a gente quer meio que prolongar isso A gente não quer deixar isso parado, mesmo que a gente se forme Entre todas as faculdades do país, a Faminas foi a que levou a maior delegação ao maior encontro científico da América Latina Bom, os alunos fazem a inscrição, eles submetem a inscrição à comissão científica do evento e são aprovados Nós tivemos a felicidade de todos os trabalhos inscritos terem sido aprovados Foi uma das maiores delegações enviadas A gente acredita que sim, principalmente pelo porte da nossa faculdade E pelo que a gente viu lá, com certeza a gente pode falar que foi uma das maiores delegações enviadas O ENIC 2013 vai acontecer nos dias 24 e 25 de outubro E aí E aí E aí E aí E aí